Vem bailar no esquindolê Vem bailar no esquindolê Vem bailar no esquindolê Revira, revira, entra na roda Eu quero ver você revirar Vem bailar no esquindolê Vem bailar no esquindolê Vem bailar no esquindolê Vem cá, menina, entra na roda Eu quero ver você rodolviar É moriê, é moriá Vem cá, menina, vem bailar É moriê, é moriá Vem cá, menina, vem bailar Vem bailar no esquindolê Vem bailar no esquindolá Revira, revira, entra na roda Eu quero ver você revirar É moriê, é moriá Vem cá, menina, vem bailar É moriê, é moriá Vem cá, menina, vem bailar Vem bailar no esquindolê Vem bailar no esquindolá Vem cá, menina, entra na roda Eu quero ver você rodolviar Revira, revira, entra na roda Quero ver você revirar Revira, revira, entra na roda Eu quero ver você revirar Revira, revira, entra na roda Quero ver você revirar Revira, revira, entra na roda Eu quero ver você revirar Quero ver você sempre sorrindo Quero ver você sempre feliz Quero te dizer como é lindo Você é o amor que eu sempre quis Eu te amo, eu te amo Eu te quero, meu amor Eu te amo, eu te amo Eu te quero, meu amor Eu ainda hoje me lembro O dia em que te conheci Naquela pracinha da matriz Nasceu o amor que eu sempre quis Eu te amo, eu te amo Eu te quero, meu amor Eu te amo, eu te amo Eu te quero, meu amor Quero ver você sempre sorrindo Quero ver você sempre feliz Quero te dizer como é lindo Você é o amor que eu sempre quis Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te quero, meu amor Eu te amo, eu te amo, meu amor Eu ainda hoje me lembro O dia em que te conheci Naquela pracinha da matriz Naquela pracinha da matriz Nasceu o amor que eu sempre quis Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, meu amor Eu te amo, eu te amo, meu amor Amém. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para 12 faltam 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para 12 faltam 3. Vamos brincar de criança, vamos aprender a contar Quem não souber fazer conta, apanha na poupança e não pode chorar Vamos brincar de criança, vamos aprender a contar Quem não souber fazer conta, apanha na poupança e não pode chorar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 faltam 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 faltam 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 faltam 3 Minha gente, eu conheci o Lari Lari, ele é só Lari Lari, sim senhor Quando ele chega só se ouve Lari Lari, tem até quem fale que ele é doido por mulher Bate um papo aqui, um ali, outro acolá Mas não é de nada, eu não quero nem falar Música Música Minha gente, eu conheci o Lari Lari Ele é só Lari Lari, sim senhor Minha gente, eu conheci o Lari Lari Ele é só Lari Lari, sim senhor Quando ele chega só se ouve Lari Lari Tem até quem fale que ele é doido por mulher Bate um papo aqui, um ali, outro acolá Mas não é de nada, eu não quero nem falar Minha gente, eu conheci o Lari Lari Minha gente, eu conheci o Lari Lari Ele é só Lari Lari, sim senhor Minha gente, eu conheci o Lari Lari Ele é só Lari Lari, sim senhor Quando ele chega só se ouve Lari Lari Tem até quem fale que ele é doido por mulher Bate um papo aqui, um ali, outro acolá Mas não é de nada, eu não quero nem falar Mas não é de nada, eu não quero nem falar Mas não é de nada, eu não quero nem falar Mas não é de nada, eu não quero nem falar Mas não é de nada, eu não quero nem falar Mas não é de nada, eu não quero nem falar Mas não é de nada, eu não quero nem falar Minha gente, eu conheci o Lari-Lari Ele é só Lari-Lari, sim senhor Minha gente, eu conheci o Lari-Lari Ele é só Lari-Lari, sim senhor Quando ele chega só se ouve Lari-Lari Tem até quem fale que ele é doido por mulher Bate um papo aqui, um ali, outro acolá Mas não é de nada, eu não quero nem falar Minha gente, eu conheci o Lari-Lari Ele é só Lari-Lari, sim senhor Minha gente, eu conheci o Lari-Lari Ele é só Lari-Lari, sim senhor Quando ele chega só se ouve Lari-Lari Tem até quem fale que ele é doido por mulher Bate um papo aqui, um ali, outro acolá Mas não é de nada, eu não quero nem falar Minha gente, eu conheci o Lari-Lari Ele é só Lari-Lari, sim senhor Minha gente, eu conheci o Lari-Lari Ele é só Lari-Lari, sim senhor Quando ele chega só se ouve Lari-Lari Tem até quem fale que ele é doido por mulher Bate um papo aqui, um ali, outro acolá Mas não é de nada, eu não quero nem falar Mas não é de nada, eu não quero nem falar Mas não é de nada, eu não quero nem falar Mas não é de nada, eu não quero nem falar Mas não é de nada, eu não quero nem falar Mas não é de nada, eu não quero nem falar Tome a minha cabeça Pode raspar Que eu passei no vestibular Tome a minha cabeça Pode raspar Que eu passei no vestibular Turma, a guerra acabou, acabou Quem passou, passou Quem ficou, ficou Agora tudo é legal Vou brincar este frevo neste carnaval Tome a minha cabeça Pode raspar Que eu passei no vestibular Turma, a guerra acabou, acabou Quem passou, passou Quem ficou, ficou Agora tudo é legal Vou brincar este frevo neste carnaval Que eu passei no vestibular Minha gente, vamos cantar O melô do tatu, todo mundo vai gostar Minha gente, vamos cantar O melô do tatu, todo mundo vai gostar Du-du-du-du, du-du-tatu tá aí Du-du-du-du, du-du-tatu tá aí Tatu entrou no buraco, tatu não pode sair Ai, Dudu, não deixe o tatu sair Este tatu é meu, este tatu eu vi Este tatu é meu, este tatu eu vi Minha gente, vamos cantar O melô do tatu, todo mundo vai gostar Minha gente, vamos cantar O melô do tatu, todo mundo vai gostar Du-du-du-du, du-du-tatu tá aí Du-du-du-du, du-du-tatu tá aí Tatu entrou no buraco, tatu não pode sair Tatu entrou no buraco, tatu não pode sair Ai, Dudu, não deixe o tatu sair Este tatu é meu, este tatu eu vi Este tatu é meu, este tatu eu vi Este tato é meu, este tato é meu Quem foi? Quem matou meu boi? Quem não? Mataram meu boi No dia de São João O vaqueiro matou o boi Meu boi de estimação Você vai pagar vaqueiro Vai morar lá na prisão Vaqueiro matou o boi Meu boi de estimação Você vai pagar vaqueiro Vai morar lá na prisão Eu queria saber Quem foi? Quem matou meu boi? Quem não? Mataram meu boi No dia de São João Eu queria saber Quem foi? Quem matou meu boi? Quem não? Mataram meu boi No dia de São João O vaqueiro matou o boi Meu boi de estimação Você vai pagar vaqueiro Vai morar lá na prisão Vaqueiro matou o boi Meu boi de estimação Você vai pagar vaqueiro Vai morar lá na prisão Eu queria saber Quem foi? Quem matou meu boi? Eu não! Mataram meu boi No dia de São João Eu queria saber Quem foi? Quem matou meu boi? E não! Mataram meu boi No dia de São João O vaqueiro matou o boi Meu boi de estimação Você vai pagar vaqueiro Vai morar lá na prisão Vaqueiro matou o boi Meu boi de estimação Você vai pagar vaqueiro Vai morar lá na prisão Eu não sou o boi de estimação E você vai pagar a vida Você vai pagar as fases Ai, como eu sou feliz aqui no meu baralho, eu saio com a família pra ver a minha santa passar. Eu saio com a família pra ver a minha santa passar. E quando ela passa, eu me sinto cheio de fé, ela é minha padroeira, senhora de Nazaré. Senhora de Nazaré, senhora de Nazaré. Senhora de Nazaré, senhora de Nazaré. Ai, como eu sou feliz aqui no meu baralho, eu saio com a família pra ver a minha santa passar. Eu saio com a família pra ver a minha santa passar. E quando ela passa, eu me sinto cheio de fé, ela é minha padroeira, senhora de Nazaré. Senhora de Nazaré, senhora de Nazaré. Senhora de Nazaré, senhora de Nazaré. Ah, como eu sou feliz aqui no meu baralho, eu saio com a família pra ver a minha santa passar. Eu saio com a família pra ver a minha santa passar. E quando ela passa, eu me sinto cheio de fé, ela é minha padroeira, senhora de Nazaré. Senhora de Nazaré, senhora de Nazaré. Senhora de Nazaré, senhora de Nazaré. Senhora de Nazaré. Senhora de Nazaré, senhora de Nazaré. Boa noite, dona da casa, dê licença, deu entrar. Eu vim rezar a ladainha, ladainha, eu vim rezar. Boa noite, dona da casa, dê licença, deu entrar. Eu vim rezar a ladainha, ladainha, eu vim rezar. Por favor, prepare o café, o mingau e também o aluá. Chame todos da redondeza, a reza vai começar. Por favor, prepare o café, o mingau e também o aluá. Chame todos da redondeza, a reza vai começar. Boa noite, dona da casa, dê licença, deu entrar. Eu vim rezar a ladainha, ladainha, eu vim rezar. Boa noite, dona da casa, dê licença, deu entrar. Eu vim rezar a ladainha, ladainha, eu vim rezar. Por favor, prepare o café, o mingau e também o aluá. Chame todos da redondeza, a reza vai começar. O favor, prepare o café, o mingau e também o aluá. Chame todos da redondeza, a reza vai começar. Boa noite, dona da casa, dê licença, deu entrar. Eu vim rezar a ladainha, ladainha, eu vim rezar. Boa noite, dona da casa, dê licença, deu entrar. Eu vim rezar a ladainha, ladainha, eu vim rezar. Por favor, prepare o café, o mingau e também o aluá. Chame todos da redondeza, a reza vai começar. Por favor, prepare o café, o mingau e também o aluá. Chame todos da redondeza, a reza vai começar. Boa noite, dona da casa, dê licença, deu entrar. Eu vim rezar a ladainha, ladainha, eu vim rezar. Boa noite, dona da casa, dê licença, deu entrar. Eu vim rezar a ladainha, ladainha, eu vim rezar. Ladainha, eu vim rezar. Ladainha, eu vim rezar. Ladainha, eu vim rezar. Ladainha, eu vim rezar Ladainha, eu vim rezar Ladainha, eu vim rezar Ladainha, eu vim rezar Com a carga tão pesada Dirigindo o meu caminhão Ladainha, eu vim rezar Ladainha, eu vim rezar Sofrendo, prazer é voltar Correndo, prazer é o meu coração Eu sou caminhoneiro Eu tenho dinheiro, trabalho o ano inteiro Pra viver assim Esse caminhão que você está vendo É guiado por Deus e dirigido por mim Eu sou caminhoneiro, eu tenho dinheiro Trabalho o ano inteiro pra viver assim Esse caminhão que você está vendo É guiado por Deus e dirigido por mim Lá vou eu, lá vou eu Pela estrada empoeirada Com a carga tão pesada Dirigindo o meu caminhão Lá vou eu, lá vou eu A minha alma está sofrendo Pra querer voltar correndo Pra donar do meu coração Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu Lá vou eu, lá vou eu Pela estrada empoeirada Com a carga tão pesada Dirigindo o meu caminhão Lá vou eu, lá vou eu A minha alma está sofrendo Pra querer voltar correndo Pra donar do meu coração Lá vou eu, lá vou eu Pela estrada empoeirada Com a carga tão pesada Lá vou eu, lá vou eu Pela estrada empoeirada A minha alma está sofrendo Pra querer voltar correndo Pra donar do meu coração Lá vou eu, lá vou eu Pela estrada empoeirada Com a carga tão pesada Dirigindo o meu caminhão Lá vou eu, lá vou eu Mas ninguém me está sofrendo Pra querer voltar correndo Como dá visiting Aar Gum know Então, pela estrada mai Agora eu vou eu, lá vou eu Jomei 받ou Adela E E E D